É hora de filosofia no Fantástico. Tema de hoje, o que é paixão? Que força é essa que ninguém consegue controlar? Foi um momento de fraqueza que quando eu fui ver já estava feita. A hora do nervoso a gente não teve mais nada. Uma atitude impulsiva marcou para sempre a vida de Dona Maria do Carmo. Ela matou, num acesso de fúria e desespero, o rapaz que abusou de seu filho de três anos. Mas eu não queria tirar a vida de ninguém não. Queria eu morrer e não está passando a dor que eu estou. Nunca tive alegria na minha vida. Agora nunca nem vou ter, mas acabou a minha vida. Eu sou responsável pelos meus atos? O ser humano tem controle sobre suas ações ou é arrastado por impulsos muito mais fortes do que ele? Eu me sinto excessiva. Eu me sinto muito excessiva. O pessoal me chamava de louco, né? Falar assim, por que você está fazendo uma casa doida dessa aí? Fala uma casa normal, né? Paixão, né? E o que pode a vontade humana contra a paixão? Foi, foi, criou uma bola de neve, né? Foi desesperador, né? A torcida do Corinthians se revoltou quando o time perdeu para o River Plate de virada e foi eliminado da Libertadores da América há exatamente um mês. É muito tênue essa linha entre o torcedor ter um amor pelo seu clube e, muitas vezes, ele manifestar o seu óbvio pelo clube. Saber até que ponto guiamos nossa vontade foi uma questão que sempre interessou a filosofia, desde o princípio. O ser humano é guiado por forças opostas. Se por um lado ele é dotado de razão e, algumas vezes, é capaz de dirigir sua vontade e agir, por outro, ele pode ser possuído por apetites que o arrastam passivamente. E, ao contrário de agir, padece. As paixões são forças que estão muito além da nossa vontade. É meio inexplicável, né? Porque é um negócio que... Ninguém segura, né? Emerson não estava na briga, mas foi atingido por um estilhaço de bomba e perdeu a visão no olho direito. Apesar de perigosas, as paixões são próprias da natureza humana. É o que diz Aristóteles, filósofo grego que viveu antes de Cristo. Mas como não podemos nos deixar levar somente pelos desejos, já que isso colocaria em risco a sociedade e nossa própria vida, devemos aprender a educar as paixões. A minha paixão é sabato. Para Aristóteles, o homem precisa ser virtuoso, isto é, moderado. Eu gosto, assim, mais chamativo, mais espetaculoso. Moderação não é a palavra mais adequada para definir Janaína. Eu me sinto arrastada por contrário. A sensação, honestamente, parece um orgasmo. Eu tenho sensações porque ela é até melhor. A moderação, segundo o filósofo grego, é uma virtude que adquirimos com o bom uso da razão. Mas será que o pensamento pode mesmo dominar uma paixão? Os estoicos, outro grupo de filósofos da Grécia Antiga, acreditavam que as paixões não podem ser dominadas, nem educadas. As paixões, para os estoicos, são vícios da alma, forças irracionais que nos arrastam para o sofrimento. Por isso, devem ser eliminadas, apagadas. O ideal de felicidade seria a total ausência de desejos. A apatia. Mas negar as paixões não seria o mesmo que negar a própria vida? Eu acho que a paixão é o tudo, né? Se você não amar, não ter paixão pelas coisas, você não faz nada. Seu Estevão é um porteiro que fez da sua casa, na favela de Paraisópolis, São Paulo, uma obra de arte. É uma coisa linda. Se entrar, é um castelo, tipo um castelo na casa dele. É 20 anos de luta que eu trabalho aqui, então é tudo, né? As paixões precisam ser controladas ou eliminadas. O filósofo holandês Spinoza dizia que nós não devemos negar as paixões, nem educá-las. Devemos, sim, aprender a usá-las em nosso favor. Para Spinoza, todo ser vivo se relaciona o tempo inteiro com o mundo. Nós somos uma parte da natureza. Isto significa que nós estamos o tempo todo afetando e sendo afetados pelo que nos cerca. As paixões são esses afetos, essas forças, que podem gerar tanto vícios como virtudes. As paixões podem nos machucar, nos cegar, mas tudo de grandioso o que o homem fez no mundo foi movido por paixões. Existem as paixões tristes, que nos tornam passivos, dominados, fracos. E existem também as paixões alegres, que nos impulsionam, nos fortalecem. Por isso, é preciso aprender com elas, conhecê-las. Mas conhecer para Spinoza exige experimentar, viver. Vou continuar. Eu tenho me machucado, não mudou nada a minha paixão que eu tenho pelo turismo. Eu não estou podendo frequentar os estádios ainda, mas a paixão é mesmo. É vivendo os afetos fortes e a potência das paixões que o homem aprenderá a se relacionar com eles. Não me arrependo de nada. De nada. Eu não me arrependo de nada. Paixões não erram ou acertam. Elas apenas manifestam o movimento da natureza, da vida. Por isso, um dos maiores desafios humanos, em todas as épocas e culturas, foi sempre conseguir transformar paixão em ação. Ou seja, usar esta força em nosso proveito, mesmo quando aparentemente ela representa um mal. Dona Maria do Carmo aguarda o julgamento em liberdade. Não tenho nem ideia do que eu posso esperar, do que possa acontecer, né? A minha tristeza é que eu tenho mais, assim, a ver quando eu fico doente, né? Fico, poxa, será que eu vou morrer ou não vou terminar meu trabalho? Será que um dia você vai chegar e dizer, agora eu terminei? Ser ou não ser, entra no clima da Copa do Mundo e pergunta, qual a importância da disputa para o ser humano? É o que vamos discutir no próximo episódio. Não perca!